PSL. Em evento de campanha pela manhã, Márcio França do PSB diz que esta semana deve receber apoio de dissidentes do PSDB que estão descontentes com o Tucano. João Duária. Márcio França esteve no Batalhão da Rota da Polícia Militar de São Paulo e participou das comemorações dos 48 anos da instituição. Ele acompanhou a entrega de medalhas aos PMs e civis que foram homenageados e a saída das viaturas no tradicional comboio na troca de turno, na sede do batalhão, que fica na Luz, região central de São Paulo. Na cerimônia estavam políticos da chamada bancada da bala, como é conhecida a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso. Entre eles, o candidato ao Senado mais votado do país e eleito por São Paulo, major Olímpio do PSL, que já declarou apoio ao candidato do PSB. Durante a campanha à reeleição, França vem mostrando a aproximação às forças de segurança pública do Estado, que começou com a escolha da sua vice, a coronel Eliane Nicolucci, do PR. Na coletiva imprensa, disse que o salário dos policiais não é o mais importante, e sim o reconhecimento e prestígio da profissão. Boa parte da Polícia Militar, ou a grande maioria, reconhece o esforço que eu fiz nesses meses de prestigiar a tropa. A gente não tinha condição de mexer em salário, mas o salário não é o mais importante. Você veja que muitas vezes nós fizemos ações em relação a eles que deram a eles prestígio, que deram orgulho, porque o policial tem essa vocação. Márcio França disse também que espera para esta semana o apoio de dissidentes do PSDB para enfraquecer a candidatura do seu adversário no segundo turno, o tucano João Dória. Seriam prefeitos e parlamentares aliados ao ex-governador Geraldo Alckmin, que na semana passada, durante uma reunião do partido, chegou a chamar Dória de traidor. Quem conhece o Alckmin sabe que ele falar isso em público é alguma coisa que magoou muito a ele, que não se faz com as pessoas. Já me reuni com vários deles, e vocês vão ver que durante a semana vários vão anunciar esse... não é nenhum rompimento, é uma escolha de vida. Como eu disse, antes da pessoa escolher o partido, ela escolhe a verdade ou a mentira. E quem escolhe a verdade não vai ficar com o João Dória. E o PDT anunciou o apoio a Márcio França ao governo paulista. A sigla teve como candidato no Estado o ex-prefeito de Suzano, Marcelo Cândido, na disputa do primeiro turno.